e seja que diz que o presidente novo vai ser o os os idosos do pescoço do que tem a barriga tipo e ficou grávida de nove meses e para quê e não foi presa porque não é de informação ele tem sida e ele comigo desde 16 anos até os 23 anos 24 anos é um barrigudo é um barrigudo já fumou já se drogou comigo e eu era menor de idade é um cidoso é um cidoso criminosos não podem ser meu presidente e o MPL já deu já deu foi presa prendam-me se forem capazes prendam-me se forem capazes conheço os meus direitos graças a Deus se aqui tava batendo a rocha para me prender não tava consegui tá viu que eu vou de simulação porque porque cão de cheirar droga na fronteira não eu não sou criminosa gosto de discutir com a lei bandida e a barriga que foi sapo que o cidoso seu beba que quando bebe se me java cheirava para assistir na cama mais velho me jono ele se me já na cama essa é que você nosso presidente quando bebia bebia assim porca leva olha xixi no carneiro bem mijono bem mijono mijo na cama depois de beber pode engongué pode aquele charuto depois de ficar todo bêbado olha o xixi você tem que aguentar sua xixi o que você precisa dos do dinheiro da renda mais velho me jono vai ser presidente de que perdendo que se me já na cama se me já na cama mijono é a única maneira que eu tenho que ficar com eles e não tô no parlamento posso nascer escandalosa é me jono basta ele bebê bebi e fumava fumava depois de mim a casa acordar cama toda a mulher a cheira xixi é o que então tô no no na cidade da atlântica o que estou em profundezas da maré cheira xixi o que é que é que dá o o que tem que dar dinheiro da renda e também é o que tem que dar o dinheiro da Desculpa-me lá, ya Desculpa-me lá Desculpa-me lá Vai ver o mijono É mijono mesmo É mijono É mijono